Desde o começo do ano a gente já está tendo problemas com essa empresa e a Globo insiste em bater bastante em cima dessa concessão que acontece desse contrato. A grande questão é que esse contrato é administrado pelo governo federal, o governo federal é um governo petista, mas desde o começo do ano a cidade de São Paulo vem sofrendo ali no centro, ali no Brás e tal, as pessoas vêm sofrendo com muitos apagões e às vezes o apagão não tem uma relação com alguma causa climática. Nesse caso a gente viu, teve de fato ali um vendaval e tal, o Brasil não tem a menor estrutura para lidar com nenhum tipo de problema climático. Não interessa se é uma característica ou não do nosso país. A característica que é do nosso país é uma burocracia, uma máquina pública completamente ineficiente para administrar situações de risco. Então, da enchente, todo ano a gente tem enchente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali em Petrópolis e tal, e todo ano a gente tem tragédia. Aconteceu o problema no Rio Grande do Sul, que era um problema inclusive já anunciado. Aconteceu tragédia e até hoje não tem a força pública ali resolvendo o problema. Então, assim, a gente conseguiu juntar várias coisas ruins. A Enel, ela de fato está demonstrando um serviço muito ruim aqui em São Paulo, ela tem constantes quedas de energia e a máquina pública brasileira não tem a menor condição de lidar estrutura. O funcionamento da política brasileira é sempre burocrático. Então, acontece um problema, a primeira coisa que os nossos políticos pensam é vamos criar uma pasta, um departamento, encher de secretaria, encher de gente lá dentro, burocratizar para ver se talvez algum dia a gente chegue a alguma solução. Foi isso, exatamente o que há poucos minutos disse o Jorge imbecil, Ops, Jorge Messias, que o Lula não foi falar, o Alexandre Silveira ainda deve estar em Roma. Ele está em Roma. Loco! Não sei se voltou, mas também não foi. Não foi ninguém da Enel, nem da CGU. Foi da AGU, eu não entendo por quê. Mas foi o AGU, o AGU inconstitucional, você não estava sabendo ver, e ele foi falar isso. Não, nós vamos fazer um grupo de trabalho para fiscalizar a situação. Você está vendo? Foi o que ele acabou de falar. É assim que o político brasileiro resolve só criar num departamento burocrático. Mas quando eu morava em Brasília, eu trabalhava lá, havia uma regra que se dizia, sempre que você não quer chegar a lugar nenhum, você marca duas reuniões. A primeira reunião é para marcar a segunda, a segunda é para criar um grupo de trabalho, ficar seis meses estudando para não chegar a conclusão nenhuma. Não, não é nada. É isso, criar um grupo de trabalho. Desculpa, tem que ter um debate. Mas aí o que chama bastante atenção é que o PSOL, ele é um partido, primeiro que ele preza sempre por esse aumento da burocracia, por esse aumento dessa máquina estatal que não presta, que não funciona. E aí nesses momentos de crise, espertamente eles falam que a culpa é da privatização. A gente tem um problema de privatização no país justamente porque a gente tem o pé do governo em cima da privatização que não deixa que o mercado se regule e faça o negócio como tem que funcionar. É concessão. É concessão, ou seja, tem o dedo público ali. Então a narrativa do Boulos, além de tudo, ela é mentirosa. Não é que a Enel funciona de maneira privada e que ela não consegue entregar o resultado. É uma concessão pública e, portanto, tem o dedo ali, tem o pé da máquina estatal que é ineficiente. Então, além de tudo, ele está mentindo. E aí é aquilo que o Luiz Arthur Nogueira falou. A gente está em época de campanha. Em época de campanha, qualquer coisa, uma gotinha que cai no chão, se torna, obviamente, argumento político para os dois lados.